É, porque eu vi alguns relatos seus sobre o parto da Maria E aí você se preparou bastante durante a gestação Fez fisioterapia pélvica Eu também fiz, na mesma clínica, inclusive E eu vi que você tentou um parto normal e teve cesárea O meu também, foi, né, aconteceu assim Mas eu não entendi por quê Como é que foi? Você poderia contar um pouco? É uma dúvida que paira no ar Assim, primeiro que eu acho que é importante falar sobre Se preparar com as mulheres que querem Mesmo as mulheres que querem ter uma cesárea É muito importante o acompanhamento durante a gestação De uma fisioterapeuta Porque você pode preparar o seu corpo Tanto pra você, porque você pode ter um alívio de dores De incômodos que são naturais na gestação Pra mim, elas também, as meninas lá da Natali Também serviram como umas quase terapeutas, sabe? Elas me acolheram muito emocionalmente Isso fez muita diferença Tanto que no dia do parto, ao invés de ter uma doula Eu quis que elas me acompanhassem Porque elas já faziam sentido, sabe? Toda a relação que eu tive com elas Não fazia sentido colocar uma outra pessoa E elas fazem esse acompanhamento da gravidez, né? Então, isso pra mim foi fundamental E ainda há algumas situações Onde o bebê pode dar alguma complicação durante o parto, né? E pode realmente resolver com a fisioterapeuta Com a fisioterapia, com alguns movimentos Então, isso foi muito legal Aprender, saber Elas ensinarem várias coisas, assim De, enfim, de tudo E na hora do parto O que aconteceu foi que? Eu acho que Foi por conta de mecônio Teve mecônio E aí meu médico tomou a decisão De que ele não faria o parto E não seguir em frente Por conta do mecônio É o seguinte Eu sei que tiveram algumas Algumas intercorrências No meio do caminho Por exemplo Eu acho que eu deveria ter ido mais tarde Pro hospital do que eu fui Porque quanto mais cedo você chega Se você chega cedo demais, na verdade Maiores são as chances de você sofrer Mais altão, né? Você cansa lá Ah, tem chance de você sofrer mais intercorrências Do que se você estivesse em casa, entendeu? Tem chance de você ficar na mão dos médicos Fazerem o que quiserem com você, assim Tanto de soro De ficar nessa posição Vai assim, faz isso, faz aquilo E se você tem como ficar em casa um pouco mais Se você tem essa orientação Eu acho que é importante Essa preparação Que pra mim foi importante Das meninas Elas me ensinarem a hora certa De ir pro médico Pro hospital Foi o que aconteceu Foi a galera aqui em casa Tava um pouco ansiosa Não me deixou esperar Eu acho que se eu tivesse chegado Um pouco mais tarde Algumas coisas Poderiam ter sido evitadas Eu sou epilética Eu sei que meu neurologista Ele colocou bastante pressão Na cabeça do meu médico Pra ter uma cesárea Ele queria que fosse cesárea A cesárea veio pra salvar vidas A única coisa que eu acho É que colocaram na cabeça das mulheres Que elas não são capazes de parir Sabe? Isso eu acho uma pena muito grande Das mulheres acreditando nisso E acreditando que a cesárea É melhor do que o parto normal Porque dói menos O que não é verdade Porque o parto normal Primeiro que não necessariamente Significa sinônimo de dor Porque existem Existem analgesia Existem vários métodos Não farmacológicos Que podem te ajudar No alívio da dor Nenhum parto é igual ao outro Nem quando você comparar Porque a mulher teve isso Você também vai ter Inclusive minha cunhada O primeiro parto dela Durou duas horas O segundo durou cinquenta minutos Que me deu tempo de chegar ao hospital Pai em casa Ela e o marido sozinhas Entendeu? Então assim Um parto não é igual ao outro Nunca E dizem que o segundo É mais rápido, né? Ai que maravilha Dizem que é bem mais rápido Essa informação tão forte